Eita glória! Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à leitura bíblica diária. Hoje é dia 5, 5 de abril e nós vamos começar hoje o livro de... o segundo livro de reis. Nós vamos ler os três primeiros capítulos que falam sobre... algumas coisas sobre Elias, a sua ascensão aos céus, é levado num redemoinho. Depois nós vamos ler sobre o começo do ministério de Eliseu, que se tornou sucessor de Elias. Que Deus te abençoe nessa leitura, que o Senhor te visite, que o Senhor toque a sua vida, toque a vida da sua família, que ele traga paz, que ele traga saúde, que ele traga para você um dia muito abençoado e que a palavra de Deus te direcione nesse dia e que o Espírito Santo tenha acesso ao teu coração para trabalhar com você ao longo desse dia para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e um ótimo dia. Vamos à nossa leitura? Vamos lá! Segundo o livro de reis, capítulo 1º, Elias confronta o rei Acasias. Depois da morte do rei Acabe, a terra de Moab se rebelou contra Israel. Certo dia, Acasias caiu pela grade de um cômodo no terraço de seu palácio em Samaria e ficou gravemente ferido. Ele enviou mensageiros ao templo de Baalzebude, deus de Ekron, para saber se iria se recuperar. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias de Tisbe, vá ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diga-lhes, acaso não há Deus em Israel? Por que vão consultar Baalzebude, deus de Ekron? Por isso, assim diz o Senhor, você nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá. Então, Elias partiu. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou, por que voltaram tão depressa? Eles responderam, um homem veio ao nosso encontro e nos instruiu a voltarmos ao rei e darmos ao rei esta mensagem. Assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que enviou seus homens para consultar Baalzebude, o deus de Ekron? Por isso, nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá. Como era o homem que lhes anunciou esta mensagem? Perguntou o rei. Eles responderam, vestia roupas feitas de pelos e usava um cinto de couro. Era Elias de Tisbe, exclamou o rei. Em seguida, enviou um capitão de seu exército com cinquenta soldados para prender Elias. Eles o encontraram sentado no alto de um monte. O capitão lhe disse, homem de Deus, o rei ordena que você desça conosco. Elias respondeu ao capitão, se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus cinquenta soldados. Então desceu fogo do céu e matou todos eles. O rei enviou outro capitão com cinquenta soldados. O capitão disse a Elias, homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Elias, porém, respondeu, se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus cinquenta soldados. Novamente desceu fogo do céu e matou todos eles. Pela terceira vez, o rei enviou um capitão com cinquenta soldados. Esse capitão, porém, subiu o monte todo, ajoelhou-se diante do homem de Deus e implorou, ó homem de Deus, por favor, poupe minha vida e a vida desses seus cinquenta servos. Sabemos que desceu fogo do céu e destruiu os outros dois capitães e seus grupos de soldados. Mas agora peço que poupe a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desça com ele e não tenha medo. Assim Elias se levantou, desceu e foi falar com o rei. Elias disse ao rei, assim diz o Senhor, por que enviou mensageiros para consultar Baal, Zebub, o deus de Ekron? Acaso não há deus em Israel? Por isso você nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá. Então Acasias morreu, conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Elias. Acasias não tinha nenhum filho para reinar em seu lugar, de modo que seu irmão Jorão foi seu sucessor. Isso aconteceu no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, Elias é levado aos céus. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu, fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Elias, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor. E tão certo como sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou, Você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Elias respondeu novamente, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou, Você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao Rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. Cinquenta homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao Rio Jordão. Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram a outra margem, Elias disse a Eliseu, diga-me, o que posso fazer com você, ou por você, antes de ser levado embora? Eliseu respondeu, peço que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu, o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu, num redemoinho. Elias, Eliseu viu isso e gritou, meu pai, meu pai, Você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou suas roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do rio. Bateu nas águas com o manto e gritou, Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram, O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. Disseram, Nós, seus servos, temos cinquenta homens corajosos que podem procurar seu mestre no deserto. Talvez o Espírito do Senhor tenha deixado em algum monte ou em algum vale. Não envie ninguém, disse Eliseu. Mas insistiram tanto que, por fim, constrangido, ele consentiu. Está bem, envie os homens. Os cinquenta homens procuraram por três dias, mas não encontraram Elias. Eliseu ainda estava em Jericó, quando eles voltaram, e disse, Não lhes falei que não fossem. Os primeiros milagres de Eliseu. Certo dia, alguns dos moradores de Jericó disseram a Eliseu, Temos um problema, meu Senhor. A cidade está situada numa boa região, mas como o Senhor pode ver, contudo, A água não é boa, é a terra. A água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse, Traga-me uma tigela nova cheia de sal. E eles fizeram o que ele pediu. Eliseu foi a nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. Disse ele, Assim diz o Senhor, purifiquei esta água, E ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. E, desde então, a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu saiu dali e foi a Betel. Enquanto subia pelo caminho, um grupo de adolescentes da cidade começou a zombar dele. Vai embora, careca! Vai embora, careca! Gritavam. Eliseu se voltou para trás. Olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram quarenta e dois adolescentes. Dali, Eliseu foi para o Monte Carmelo e, por fim, voltou a Samaria. Segundo Livro de Reis, Capítulo 3 Guerra entre Israel e Moab Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no décimo oitavo ano do reinado de Josafá, rei de Judá. Reinou em Samaria por doze anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto seu pai e sua mãe. Pelo menos derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia levantado. Contudo, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que havia cometido e levado o povo de Israel a cometer. Messa, rei de Moab, era criador de ovelhas. Costumava pagar ao rei de Israel um tributo anual de cem mil cordeiros e lã de cem mil carneiros. Depois da morte de Acabe, porém, o rei de Moab se rebelou contra o rei de Israel. Então, sem demora, o rei Jorão partiu de Samaria e reuniu o exército de Israel. No caminho, enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei Moab se rebelou contra mim. Você sairá comigo para batalhar contra ele? Josafá respondeu, claro que sim. Meus soldados são seus soldados e meus cavalos são seus cavalos. E perguntou, que caminho vamos tomar? Vamos atacar pelo deserto de Edom, respondeu o rei de Israel. O rei de Edom e seus soldados se uniram ao rei de Israel e ao rei de Judá, e os três exércitos seguiram pelo caminho. Depois que andaram sete dias pelo deserto, já não havia água para os homens nem para os animais. O que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel. Será que o senhor trouxe os três reis aqui só para permitir que o rei de Moab nos derrote? Então Josafá perguntou, não há aqui nenhum profeta? Se houver, podemos consultar o senhor por meio dele. Um dos oficiais do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era o ajudante de Elias. Sim, o senhor fala por meio dele, disse Josafá. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Judá e o rei de Edom foram consultar Eliseu. Por que veio me procurar? Perguntou Eliseu ao rei de Israel. Vá consultar os profetas idólatras de seu pai e de sua mãe. Eliseu respondeu, Tão certo como vive o senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, eu não lhe darei atenção alguma, se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá. Agora, tragam-me alguém que saiba tocar arpa. Enquanto o músico tocava, a mão do senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, Assim diz o senhor, este vale seco se encherá de poços de água. Pois assim diz o senhor, vocês não verão o vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. Terão o suficiente para vocês, seus rebanhos e outros animais. E como se isso não bastasse, o senhor ainda entregará o exército de Moab em suas mãos. Vocês conquistarão as melhores cidades deles, até mesmo as fortificadas. Cortarão as árvores frutíferas. Taparão todas as fontes e entulharão com pedras as terras de plantio. No dia seguinte, por volta da hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, começou a aparecer água, descendo desde Edom e em pouco tempo havia água por toda a parte. Enquanto isso, o povo de Moab soube que os três exércitos marchavam contra eles. E todos os homens com idade suficiente para lutar foram convocados e se posicionaram ao longo da fronteira. Quando se levantaram na manhã seguinte, o sol brilhava sobre a água. Para os moabitas, ela parecia vermelha como sangue. É sangue! exclamaram. Os três exércitos atacaram uns aos outros e se mataram. Vem, povo de Moab, vamos tomar o despojos. Mas quando os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, o exército israelita se levantou e os atacou até que deram meia volta e fugiram. Os israelitas os perseguiram até Moab, avançando pelo território e derrotando Moab definitivamente. Arrasaram as cidades, entulharam com pedras as terras de plantio, taparam as fontes de água e cortaram as árvores frutíferas. Por fim, só restou Kir Hazeret, Kir Hareset, com suas muralhas de pedras. Mas atiradores confundas acercaram e atacaram. Quando o rei de Moab percebeu que estava perdendo a batalha, liderou 700 homens com espada, numa tentativa de romper as linhas inimigas próximas ao rei de Edom. Mas fracassou. Então o rei de Moab pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo, e ofereceu como holocausto sobre o muro da cidade. Por isso, houve grande ira contra Israel. E os israelitas se retiraram e voltaram para sua terra.